Tá, entrou mais uma pessoa na partida, Bianca. Tá, é minha vez. Mano, tô abrindo um monte de coisa aqui. Ops, fiz a coisa errada aqui. Eu fiz errado. O exemplo vai ser Minecraft, tá? Mas ela é baseada no Minecraft. Se é Minecraft que é bloco. Como é? Ah, é... Konomi! Yes! Sabia, mano! Sabia! Konomi! Bota um negocinho branco. Peraí! Bioma de neve? Neve! Ha! A outra não sabia o que é. Saiu! Eu desenho muito mal. Eu desenho muito mal. Eu desenho muito mal. Ai, sabia... Agora é minha vez. Então, lá... Era neve. Temos uma coisa. O que é isso? Não lembra? Ai, legal, Gart. Vem jogar também colher dúdia, legal. Não, Waiti. Tá vendo? É para a original quando vê. Ou seja, não. Não, isso nem é Minecraft que a gente tá jogando. Eu não sei fazer esse bagulho. Ah, mas eu não quero. Ah, é mais ou menos. Não, é mais ou menos. Eu não sei como é que você desenha isso. Uma pitada de... O negócio é leite. Vem com leite tudo aqui. Vem com leite que todo mundo toma no café da manhã. Aeeeeee! Eu vou jogar. Ah, chocolate! Aqui é uma tigela, tá, Bia? Calma. Ah, era cereal, Bia. Mas a gente tá ganhando. Vai, Bia. Oito letras. Olha só, tem como dar dica? Não, eu não tenho ouvido. Não, eu não tenho ouvido. Não. 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 É... Eu vou fazer o quê? Assim. Ai! Ih, você tem algum lugar, certeza! Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Tô pensando. Dá mais ódio que essa tá difícil. É isso, mano! Isso aqui... Ai, mano, eu escrevi errado, mas a gente vai saber. Pô, tigreira. Como é que você escrevia? Fervente. Quer acertar, manilhinho? Ah, essa vai ser facinha. Eu vou acertar... Dá dica! Dica, 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 dica. Vou acertar de primeira. Olha a camiseta, não, blusa, como é que é? Como é que é? Ah, a camiseta, eu sou um genio, caraca, eu criei um mob spawner meio automático, né? Ele não pode usar pistão, mas eu substituí, sou um gênio, cara. Não! Não é camiseta! Não! 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 Não tem que estudar! Só um pouquinho, tá? Não sou muito não. Você nem tentou ouvir. Eu vou responder. Tá porra, cadê as tochas? Ah tá. Tá, deixa eu ver, eu quero... Ah sim, eu ia fazer isso. Tira, 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 tira... Ah não, pode deixar. Sou burro, velho. Coloca, 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 coloca. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Quase, quase! Quase, quase, quase. Olha, olha. Chega muito perto. É uma fruta. É uma fruta. É quase uma peri, vou dar uma dica. Não nasceu, sai. Vou dar mais uma dica, tá? Ah, eu sabia. Bolo de morango, né? Laranja. 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 É uma fruta. 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 Ah, que merda é essa, velho? Ah, que que é isso? É verbo. O que é verbo? Eu esqueci também. Eita, cara, você não sabe o que é verbo. Não, eu esqueci o que é verbo. Mano, com essa eu voltava a estudar, cara. Verbo no assalto. Lembrei, lembrei, peraí. Mano, lhe dá resposta, please. Eu tô brincando de jogo de desenhar, acertar o que desenha. E pra cotar, mano. Mano. Vale. Barato, 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 não. Barato. Caraca, mano, que eu tava errado. Bebouro. O que é isso? Ai... Ai... Hã... WTF? E aí E aí E aí E aí eu sei que que é ai mano esqueci o nome e a Bia acertou já o que acontece a gente tem certeza que eu tô sendo bem eu acho que eu não estou muito bem não e Tem certeza, mas vamos ser brigado. Você também desenha bem. Viajar? Como assim? Como assim, velho? Como assim viajar? É verdade, mas você é que desenha melhor. Barraquete de tos. A HeRê acertou! Boa, HeRê! Ah, mas enfim, isso aí é um tecilho de cavalo. O cavalo usa isso. Sela? Não, quase. É... Boa! Não, mano, mas ele ia acertar no último segundo. Mano, agora eu vou até gravar esse desenho. O merda tá dando errado. Da dica... É... Primeira, de primeira. Não, é certa? É... Muito fácil! Ah! Ah, é... Não! Não é plaga? O que é isso? É muito fácil. Faz um monte de setas. Ah! Esquerda. Esquerda, tá? Ah, é... Direita. É, aleluia! Você é o que tá com menos pontos. Eu sou o pior de todos os aqui. Eu fui quase implantado com o Bia. Verde, Marilin! Ah! Uma vez eu tive que desenhar a Mayra e Charme. Calma. Calma. Calma! Calma! É sério! Eu tive que desenhar. Ah, vai se encantar, mano Sabe que é dispensa, né? Que compra as coisas Como é que faz dispensa? Ah, sabia! Ah, sabia! Ah, é... Madinho Como é que faz dispensa? Ah, nem lembro mais Por que você não vem jogar com a gente? Peraí, cara, se eu tô fazendo minha engenhoca aqui Só que não, né? Deixa eu ver aqui Ai, ai Acho que é o invertido, né, velho? Do injetor Se eu tiver errado O que é isso? Como fazer dispensa no... É... É de florida Vou dar dica No Minecraft Dá outra dica 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 Não, é... Dica Mas dá uma... Vai dá mais uma dica Vai Baaaa Baaa Não posso mais dar dica, acabou o tempo A resposta é Não é barrigudo Não é barrigudo Ficou muito feio aqui o desenho Ficou meio... Parabéns He, 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 he Tá aparecendo o sangue escorrendo do hotel Que merda é essa? Que merda é essa? Que merda é essa? Ai, eu sei Não é... Acertei Muito, mas muito fácil Aiê Essa foi muito fácil Não, como assim? Que que é isso, mano? Que merda é? Pode dizer que você chegou perto Dark Ó, colete salva vidro esperto Colete Minha vez Será que eu vou ter que desenhar Miley Cyrus Chega lá Tenho você mesmo Ficou, Bia, ficou bom Só que eu que não entendi Tá aqui Meu Deus, vai logo Tô Que merda é essa? Só que eu tô meia acalmada Que merda é essa? Ah, eu não posso escrever Essa coisa amarela Na boca da pessoa é É fogo Rápido Espera aí Não é isso? Ou não, outro negócio se incêndio Por que estão dizendo que Dispenser é a mesma coisa do injetor? Com certeza não É É dropper? É A coisa que coloca bloco é qual? É o injetor, mas ele não coloca bloco É o que coloca bloco? Nenhum Caraca, Manini, que merda é essa? Nenhum coloca bloco? Nenhum Ah, Mano Casoro P... Pimenta Pimenta? É... Pimenta Pimentão Não tem como desenhar um revólver Ah, porque agora vai eleitar Casão, 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 casão A Bia é que desenha melhor Ah, e você dá três pontos a mais que a Bia? Pimenta O que eu ia fazer mesmo? Pink Pink Engrarei A Bia é a Bia é a Pimk Se o coloreduio tivesse vendo isso... Relaxa, Mano, já vou Se o coloreduio tivesse vendo isso... Nossa, que merda é essa? Eu sei o que ele ia pensar Sem lincras Já sei Não é? Ué? Como é que você acha que vai ver esse bagulho? A lava mais próxima é qual? Como assim? Aqui, aqui, aqui o jorba, o galdi até agora só falta achar um ali Espanhol Era o que? O que que era? Bia, escreve aí o que que era Ai Estou ... Estou ... Iiiiiiii! Meu Deus! Mano, ele colocou preto, eu falei eu. Vai! Oh! O que? Aqui, hahaha! Sou muito genio. Isso aqui vocês só aprendem no oitavo ano. Oi? Eu tô ferrado. Sério que não é forever alone? É... Tá uma feio não, Lia. Não, é o Jason! Não! Veja o botão, acho que eu vou colocar... Não! A resposta era certo! Oh, qual é mais rápido? Não, mano, eu escrevi isso, mas deu perto! Botão de madeira ou botão de pedra? Mano... Botão de madeira ou botão de pedra? O de madeira segura mais, então o de pedra é melhor. Então pronto! O que que você tá fazendo? Eu tô fazendo a minha... é... uma farm aqui de mobs. Da dica. Aí eu espero todo mundo vir aqui. Aí eu faço... BAM! Mano, eu não sei como é que você escreve isso. Escreve aí metade da palavra. Metade, só. da palavra, o que que é. Escreve aí no chat o que que... metade da palavra, o que que é. Ó... Aê, mano, gente. Eu não sei que bagulho é esse. Eu vou dar uma dica. Mesa de sinuca. Aff, velho! Milhar significa isso? É... Eu sempre chamei mesa de sinuca e mesa de sinuca. A via quase acertou. A via quase acertou. Eu sei que que é isso. Ai! E aí você é... Esqueci ou não? Ele senta aonde? Ele senta aonde? Ah lembrei Eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci Eu coloquei relógio cuco Eu venci, eu venci, eu venci Ah, eu fui errar Que não vale É da hora esse jogo Ae, minha farm tá funcionando de boa Ufa Ele foi melhor no botão Eu pergunto O que é mesmo? O que é mesmo? Coloca O que é mesmo? Ae! 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 Chegou perto, Mia. Chegou perto. Hã? É quase um minhojo. Acertou. Ah, é boa minhojo. Dá dicas? Não tem como, não posso. Ah! Tem quantas letras? Que merda é essa? Minhojo? Ah, já sei. Todo mundo vai acertar. Eu acho que o colher do vídeo não vai jogar. Calma. Tô resolvendo umas coisas aqui. Ah não, você não vai jogar não. Todo mundo já sabe disso. Relaxa, mano. Macarrão, 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 macarrão. Ah, é easy. Dá dica. Não pode dar dica. Poxa, se querer eu sei é lá. Esse é lá embaixo de novo. Essa é uma, peraí. Dica. Mais uma dica. Perra. Ó, mas ele chegou perto. O hospital. Chegou perto. A fazenda. Olá. É quase igual um hospital. É barzabedos aqui. Hospital. É barzabedos. Barzabedos. Eu não posso dar mais dica. Muita gente chama assim Nossa senhora Quase o Marilinho Posta de saúde Quase 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 Clínica Não, quase também Deixa eu ver Médio farmácia Marilinho Ai, eu tô perdendo agora Ah, vou jogar agora Passei o Marilinho Ah não, eu tô ganhando 13 pontos barra 1 vitória Hashtag inveja É Rê também empatado Barra Pronto, eu vou sair Desconectar Sair do jogo Tá, já vou entrar nesse joguinho O que que era, Bia O que que era? Fala Fala no chat Rebeu Sei lá o que que é isso Merda Que merda Que merda É essa Caraca, tá difícil Já sei Não O que, cara? A Bia chegou perto A Bia chegou perto Ué, eu escrevi também, minerador Chegou perto Peraí, minerador Então é o que? Não é mina Qual é a dica? 10 palavras Cadê a dica? A dica tá ali do lado A dica tá ali do lado Gá 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 Gia Só arruma Coloca algumas letrinhas Você chegou bem perto É garimpeiro Garimpeiro? Ah O que que tem a ver com minerador? Tudo Sério? Ah Quem que é garimpeiro? É de garimpeiro Ah Eu vou deliciar o desenho de Dark É Pode falar que não é uma bosta Como é que eu vou deliciar esse bagulho? Por aí Que merda é essa? Isso aqui é uma bola, tá? Isso aqui, esse bagulho aqui vermelho é uma bola Tá Ela tá na parede Isso aqui é uma parede Isso aqui é um tubo de cola O que que tem a ver com isso? Mas acho que é Cinco letras, o que? Aê, aê, aê aê, 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 aê as pernas! Casar? Causa? Aê, tá perto! Boa, Madiris! Ai meu Deus! Co... Cola! Quando você coloca ela no objeto e prende! Qual é o verbo de cola? Na verdade é que você tá com ela. É... É... Eeey! Pela raiva! Veja o ponto, pelo menos! Tô em primeira, oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Não, eu tô em primeira. Ah, isso! Não, não! Eu tô em primeiro. Nada a ver, essa partida aqui é eu que estou em primeiro. É. Eu sei. Você está até pensando que ele volta pensando. Você está pensando que ele volta pensando. Você está pensando que ele volta pensando. Você está pensando que ele volta pensando. Aê. Peraí, mas que merda é essa? Bosta? Ai, que merda. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu adivinhar. Dá dica. Ah, é cinco letras. O que? E? R? Eêêêêêêê que merda é aquilo? Cabe. Pera mais... Certei! Certei! Dá dica. Tem cinco letras, Manzinha. É, quase que errou. É por uma dor que o Denival pensou. Denival pensou. Olha... O Denival pensou em rola. Ai, vai lá, Denival desenha. Que merda é essa? 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 Manzinha, ó. Dão palmas pro seu desenho. Que o desenho é mais químico. Dão palmas aqui pro seu desenho. Que merda é tão ruim que ele é. Mas o cara tava duvido. Opa! Que que é isso? Que é isso, Manzinha? Que merda é tão ruim. Que merda é essa? Que merda é essa? Que merda é? Que merda é essa? Ela tá forte! Eu ia colocar merda, mas não vai. Dá uma outra dica? Não, não dá mais. Mano, que coisa é essa? Eu tenho certeza que é esse bagulho. Tenho a maior certeza. É casca. Não. Não. Era casca. Era casca. Eu não sabia como fazer. Eu não sabia como fazer. Que merda é essa? É um peixe, só que ele tem um nome. Ela é muito pequenininha. Eu não posso dar dica porque ela acertou. Na Call formular. Mas tem um peixe escрупo que eu trofude, mas tem um se grosso. Sarninha... Eu coloquei Nemo. Eu coloquei Nemo. Não fascinei aquele bagulho do manilhinho, aquela caspa dele. Casca, não era gaspa. Era cabelo capilar. O que é essa? O que é que é isso? Que merda é? Dá uma dica, escreva alguma coisa no chat. Tem um pouco a ver, Lia. Homem e mulher, homem e mulher, homem e uma mulher. É difícil. Já sei. Mas que porra é essa? É sério? Eu coloquei secretária. Mas falou que tava perto. O que é que era aquilo? O que era aquilo? O que era o que? Nem minha. Uma vez que eu li a luz. Secretária. Era secretária. Ah, era mesmo? É. Ah, eu deve ter achado que você descolcar o ponto. Ah, foi isso. Assim, é só o meu nome, o da Bia, que tá sem esse negócio antes do nome. Sem esse tio. Tio. Então, ninguém mais se registrou além de me. Cucou verde. Não fiz esse besteiro. Tio. Que medo, eu faço! O que que é isso? Isso são pessoas? Que merda é essa? O que que era? O que que era? Espeto. Que merda era essa? Ele estava fazendo um cara com um espeto. Essa foi péssima. Peraí, vou até ver se é que o desenho... Que porra é essa, véi? Não, é um rachuflo? Ah, é! Não? Que merda é essa? Eu preciso apertar, senão a He-He vai me ultrapassar. Mano, que merda é essa? He-He, que que é isso, He-He? Dá uma dica, Mynslin. Não pode ter. Ah, reacertou. Assim, ali é o dicas. Negócio de dicas, clica lá. Não sei. Entendeu? Isso aí é o que? O que que eu fiz assim? Bo... Bom, eu coloquei... Não. Ah, eu coloquei... Eu não entendi... Nem foi. O que é? Ah... Boom! Não! Cara, está difícil. Explosão! Explosão! Eu não conseguia colocar o tio, mano. Eu sabia, velho. Só que eu não conseguia colocar o tio. É verdade. Essa foi muito fácil. Como eu vou desenhar esse bagulho? Me diz o que é. Me diz o que é, Dark. É um tempero. Tempero? WTF? WTF? Começa com um, é, é, começa, é, sal. Qual que é a dica? Tô botando. Sal. Não posso mais dar mais. Dica. Acertei. Sal. Salpiste, tá certo. O que é? Sal, bicho. Sal. 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 E... Ah, cão. Nossa, mano. Ainda bem que eu dei a resposta para o Codernude. Fazendo ele acertar, ele me deu ponto. Eu queria passar e arre-re. Ah. Ah, 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 ah. Eu fiz o Notário do Codernude. Então, eu não tenho nada e não deu pra ouvir. Ah, 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 ah. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Muito fácil. Que merda é essa? Muito fácil. Não, mas por que você acertou ela? O crapasso eu agora. Eu coloquei peixe de espada. E foi. Peixe de faca. Como é que você... Ah, eu já sei. Ah! Certei! Como assim? Eu tô escrevendo peixe de espada. Tem um cerquinho no meio. Ah! Ah tá! Só por causa de um traço. Nossa! Agora é só ver desenhar a colher luz. Mas que merda é essa? Eu não sei o que é isso. Vai ali do lado da gente. Eu vou fazer uma coisa. Pular, clica em pular. Não, vou pular não. Vou dar dica. Cê link é isso. Dica, 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 dica. Você não vai fazer isso. Camaro não. Calma aí. Camaro amarelo. Camaro amarelo. Aqueço. Que pera? Uuuu. Aqueço. Bacusa. Aqueço. Ai, queimbe! Né? Ah! Ah! Não, não tem nada a ver com chocolate, é o que ele tá comendo, que é chocolate. Oi. Até eu já esqueci o que é, tá lá no chat, tem a ver com isso aqui, o que que era? Era croquete, alguma coisa assim, nossa senhora, mano, eu não sei o que é isso, eu errei por uma letra, que raiva, não pensa em vencer, tá? Ô, não vale mandar mensagem privada não, né? Não. Não. Não tá. O Dark já tava pedindo, passa aqui pra mim, vai por favor. Bebê. Acho que eu já sei o que é. Ah. Ah. Tá aparecendo. Playboy. Ah, que perda é essa? Parece um ganso ou um porco, sei lá. Ah. Ah. Da outra dica. Ah, o mendigo? Ah, o que? Ah. Ah. Ah, condicionado, tô precisando. Que merda é essa? O que eu não vou estampar o outro? Isso é o que? Dá outra dica, Madeline A Bia tá quase acertando Ai, gajo E achei Não? Que merda é essa? Eu me vi O que que era? Agachar A gente colocou Era com CH Com CH e C I Ah Essa foi uma que vocês descobriram bem rápido, hein? Vai dar Quando pediram pra mim desenhar mais dois chaves Eu desenhei bem assim Eu sou o que mais sei desenhar Só que não Tá dançando Tá dançando Breaking dance Acertou Dá mais rica Não dá Nossa senhora Quase que o colher do dia acerta Dançando 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 Ó, é o meio que diminutivo de dançar Dançador Dançando Dançarino Como é que se escreve? Não fala Não fala Não fala Não fala Não fala Não fala Não é que eu tô dando pra ele Pra ele me dar mais ponta Eu passar a Rê Rê Não vale isso Aê Aê Valeu Tô Nossa senhora Mano Tô empatada Com a Rê Olha só Mano Eu ia mandar pra ele Mano Só que Isso aqui não pôr Que travaceiro Que travaceiro Já sei Fal de negro Tá certinho Dançando Dançando Dá mais rica Dançando 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 Não, como assim? Como assim? É tão fácil. Qual que é pão? Pão de... Nossa, é tão fácil. Pão de quê? Pão de... Aquele pão, você que tá vendo em churrasco. Churrasco. Pão de cara. O que é, cara? É pão de... Alho. Eu falei de churrasco. O que? Aquele pão de banana, mano. O que é pão de banana, mano? O que é? Criatos. Não escreveu. Eu já vi que tem a ver com churrasco. Acabar o tempo, vai acabar o tempo, vai acabar o tempo, acaba, 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 acaba o tempo de uma égua. Tem que ter um super herói na história. É o Batman cozinhando. É o Batman cozinhando ali. Cozinhando não. Mano, muito fácil, eu coloquei grelhar no começo, aí falou que tá perto, aí eu coloquei grelha. Isso parece que eu tô pensando. O que é isso, Manislee? Manislee? Dá dica, 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 dica. É o que? Guiii? Ô, Manislee, tá parecendo uma coisa que eu tô... Guiii... E o quê? Eu não tô entendendo. Guiii... Peraí, vou perguntar pra minha irmã, ela deve saber disso. Ela não vai dizer... O que que é isso, rapaz? Guiii... Ah, já sei! É o quê? É o quê? É o quê? Ah! Ah, já sei! Guiii... Guiii o quê? Tadinho do cara, o cara é magro. Guiii... Fiquei com o pé, né? Toda... Ai, mano! Certei! Sabia! Sabia! Haaaa! Ah! Pã! 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 Guitarrista! Que que é isso, cara? Ah, tá! Não, peraí! Apare... Coloca dica, cara! Coloca dica! 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 Acabou, não posso mais dar dica. É o que é isso? É fácil, né, Bia? É fácil, né, Bia? Isso parece com o quê? É, Eric, seu telefone. Isso parece com o quê? Ai, o que é isso, mano? Aê! Acertou, aleluia! Tô com o setinho, putz! Vai, Mariline! Ah, Mariline, não dá! Suor! Suave! Vai pô... A Bia vai pô-eder! Vai, rê, rê, rê! Vai, rê, rê, rê! É o colher doido que vai perder. Eu não! Tá, dica, 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 dica! Minecraft! Minecraft pirata! Dê! Seis letras! Dá mais dica, dá mais dica, dá mais dica, dá mais dica! É sério, dá mais dica Adam, o que é isso? Buraco? Aê Tá, você tá igual a Bia É, mano Eu tenho que acertar, a Bia tem que errar Ah, essa foi muito fácil Então passa aí pra mim, passa aí pra mim no chat, pessoal Não, não passa Calma, não é um Creeper E essa aqui que é? É uma coisa que usa no Minecraft E é de plantação Hã? What the fuck? Não, 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 não A Bia não pode acertar Não, velho, não Que merda é isso? Relaxe, mano O que é que é isso aí? Ah É tão fácil Não é água É de quantas lecras? Vou dar uma dica Endermen Endermen não olham Pra ela Hã? Endermen não olha pra ela Ah, é Peraí Eu já acertei Ih Que merda é essa, velho Endermen Eu não sei o que é Endermen não olha Se você colocar na cabeça Endermen não te ataca Ai Não Caraca Não, não vai te ferrar Acabou com 120 pontos, Zé Ah, velho, a minha vai tentar botar um ponto pra ela, mano Acaba com 120 pontos, Zé É Ah, tá Mindslim, Mindslim Você tá fazendo muitas essas coisas Dá dica Dá dica aí, cara Dá dica aí Dá dica aí Vai, Manilí, dá dica Loira do pó Dá dica, Manilí Sim Co o que? Co Cotovelo, quer ver? Não Co O que? O que? É É Co O que? Meu Deus Eu escrevi, mano Na hora que eu apertar o Enter não deu Eu já usei coquetel Só que não Tô frio Tô frio Ninguém acerta a da Bia Pra ela não ganhar De boa? Não Assim, pra demorar Mas não tem mais jogos Tem mais Eu tô com uma vitória Aí ela vai ficar com uma Da dica Da dica Da dica Porra Não é uma arma apontando pra uma pessoa Sa Tem 15 letras essa merda, velho Tac Dois To Todo mundo tem Seis Todo mundo tem isso daqui, mano Só que ninguém tem Menos das caretas A gente não tem Sacabelo? Dá mais dica, cara Daí, mais dica Dá um montão de dica Acertei Seca. Isso! AAAAAAAH! AAAAAH! Eu quero... AAAAAH! Tá com a TV de volta! AAAAAH! AAAAAH! Não sei! AAAAAH! Não, não, não fala pra ela! Não dá dica, não dá nada! Eu vou ganhar! AAAAAH! Agora que eu fui ver, descobri! AAAAAH! 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 Era secador de cabelo! AAAAAH! 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 Agora eu estou se assustando. AAAAAH! AAAAAH! Agorauedem mudar que tal? AAAAAH! Agora é nóis, madelinho! I samurai e a REE. AAAAAH! Um traço. Por que o meu não apareceu ali? Uma vitória. Apareceu. Apareceu. Pra mim, não. Ah, eu louco. Que isso? Dá dica aí. Não começou, não pode dar dica. Ah, tá. Cê tava do... Não, eu coloquei. Que? América, for que? I love you, América. Prepa. O que, P? Vai dar mais dica. Paulistéia. Paulistéia. Que merda é essa? Tão fácil. Chegou perto, mas não. Pra? Pera tamã? What the fuck? Qual que é o tema, Bia? Pátria. 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 Patriota. Ah! Já volto. Já volto. Eu já volto. Eu vou pegar... Coisa que muitos hackers fazem. Ai. Aqui é uma parede, tá? Não dá pra dar dica. O que é que o tiro fez na parede? Nossa, só eu que acertei até agora. O que é que é isso? Nossa, é tão fácil. Não fez buraco, não. Ai, ai. Só o Mali acertou, cara. Era atravessar. Atravessou a parede, entendeu? Atravessar. Puta, que pariu. Mali Sli. Tá aí, Mali Sli. Nada, escrevi nada. Essa deve ter a resposta. Ai, era a minha vez. Ninguém me chamou. Eu chamei. E o feromônus, e o feromônus, o coletivo muito falo. O feromônus não. O que é que é isso? Tô, não tô sabendo. Não tô entendendo, hein. Isso é o que, Madeline? Isso fica melhor. Peixe de água é doce. O que? O que? Nemo! Dá dica aí, Madeline. Mamba? Eu sei o que é que isso aí. Eu sei o que isso aí é. Lamborghini. Não. Eu escrevi a palavra toda. Eu escrevi a palavra... Lampari, que coisa mais estranha, velho. Ah, por que o Dark saiu? Dark? Por que você saiu? Dark. Dark? Você foi desconectado do jogo pelo motivo inatividade. Ah, tá. Vai, entra aí de novo. Você tem que ficar digitando algumas coisas, cara. Entra aí de novo, cara. Já que você tá com zero pontos... Madafaca. Não, é nadafaca. Madafaca, tá certo. Madafaca! Aí pega assim no seu pescoço. Mas que que é isso? Hashtag vou jantar. Dark, vem isso! Joalei, né? Eu sei o que que é isso. Já acertei. Peraí, é o que? Joelhando. Eu vou jantar. Já volto. Madafaca saiu. Joel. Quem? Jo. Já? 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 Você... Ah, eu não acredito, joelheira não. Quando você desenhar, eu vou tomar banho, tá? Tá, peraí. Nossa, é de primeira. Também, coisa fácil sim. Que saca mais o sangue. Não tá visível ainda, não? Pelo amor de Deus. Eu fazendo sangue. Vai, Madeline. Tudo que eu quero ver. Ah. Eu vou tomar banho. Tá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Você sabe que a Bia tá na chamada, né? É Bia. É aqui! Entra nessa passagem que a gente tá. Entra, entra. Gartic? O que é isso? Oi! Entra! É legal demais. Ah! Não! É legal demais. Eu vou tomar banho e já volto. O que é Gartic? É um jogo que quem fazer mais pontos ganha. Um desenho e o outro tem que adivinhar. Aí chega uma hora que você tem que desenhar. Ah, sei, sei, sei. Eu sei como que é. Se você desenhar e alguém acertar, você ganha pontos. E a pessoa também. Cara, o que é isso? Eu ia falar agora do posto... Era unha postiça, alguma coisa assim. Caraca. Você é ótimo. E eu, manizinho? Ferrou. Mas eu acho que ele tá tomando banho, não? Então. É... Deixa eu ver. Eu vou colocar um plano de fundo vermelho. Textura? Quero essa textura. Eu acho essa textura maneira. Tadinho dele. Ele perdeu a vez. Uhum. Eu vou... Eu mesmo vou me ignorar. Vou? Uhum. O quê? Por aí. Ah. O quê? Não. Tá. Isso vai ser meio difícil. Tô entendendo nada. É uma bota com um escadaço. É só isso? É. Né? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, vamos ver o que que é para fazer, ai, vai ser meio difícil, dá dica, acabei, só isso, quatro letras, aham, 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 ah Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Conseguiu ainda colocar o nome. Acaba logo o tema, meu deus, todo mundo que acertou. Nossa, errei, já volta, sabe? O que é esse tia Guete? Tia Guete! Tia Guete! Aí, eu bloqueei ele. Denunciei o usuário. Guete. Guete está na sala privada. Enviar! O que é isso? Trator? Trator? Estou feitando. Estou feitando. Está morto? Estou feitando. Estou feitando. Agora vou fazer um carro para descolombar meu. Eu sei que é um carro antigo Tá mesmo Tão parecendo um carro antigo Com nitro, sabe? Que? Eu sei qual o que Agora o cara acha que é carro mesmo Tadinho dele Né? Ah, imagina Calma É, imagina Nossa, eu Que susto Eu acerto até fora do contador, né? Sua badass Sua hard badass Por que é que você vai fazer? Eu não posso falar Dois quadrados Casa Oi, Reddy Por que você não entrou ontem? Por que você não entrou ontem? Ou você entrou? Ontem eu entrei, hoje que eu não entrei Por que? Eu tinha saído Dá dica O que é isso? O que é isso? Três letras? Hã? É difícil Que que é isso? Que que é isso, cara? Sai pra lá, heré Tá, cara Eu tô pensando Não pode falar pro outro O outro O outro Eu entendi O que que é? Uhum Uhum Não pode falar pro outro não, cara Uhum 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 Como é que esse cara acertou? Uhum Uhum Só um Redbox que não acertou O que que é isso? Tem três letras, cara O que que é isso? Não, não Não Nossa Vai sair, Manchini? Não Tô dando uma noite Boa noite O que que é isso? Hum Estilingue Ai Eu sou devagar Estilingue Como é que se escreve isso? Eu também quero saber Acertei Acertei Mas Nisliu Estadiga Dá tantos pontos, cara Vergonha 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 Escrever Estilingue 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 Ah, o que que foi? O que que é essa foto? É Ah, tá, é assim que se escreve Não, não foi não Esti Estilingue 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 Estilingue, cara Me ofendeu Me ofendeu muito com essa palavra É Meu Deus Ai, eu tive que escrever assim Meu Deus Ferrou de vez É o que eu comi hoje É o que eu comi hoje, cara O que? O que hoje eu posso comer? Isso daqui é a placa Isso daqui E Opa! Opa, gangsta Ei, 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 ei! Ele comeu uma placa de vídeo O que é isso? Caraca O que que é isso? Não, peraí, pensa um pouquinho Placa de vídeo Tá de zoeira, né? Tá mais pra pisar O cara tá pisando, é pisar O cara tá pisando, é pisar O cara vai dizer Eu quero colocar, o povo tá merecendo pisar aqui O povo tá merecendo muito pisar aqui Red, eu quero te mostrar uma coisa Não tem aquela música que você queria saber ou não? Aquela música lá Essa aqui É daquela que tinha um ritmo legal Que você falou que era legal Aê, aquele carinho saiu do jogo É porque eu tava aqui O cara não tá entendendo nada Assista a gente Depois, Red Tá Fala uma dica Fala uma dica do que que é Eu deixei em tela inteira Manininha, aquilo ali é aquele vídeo, né? Red, é uma cintura Não vou nem falar nada O que é que é isso? Ah Peraí, é É com C Cara Olha a imagem Eu tô olhando Eu quero saber o que que é a primeira É uma... Vou desenhar o modo Minecraft pra você entender mais Que? Me complicou mais ainda Desenhe um porquinho Desenhe um porco Desenhe um porco Eu coloquei aqui o que é, ó Carne de sol? É Aleluia Ah, você não digitou rápido Eu coloquei carne mais sol Você acha que é o que? Não Cara, que... Que eu nunca ouvi essa palavra Sei lá Carne de sol Carne de sol What a hell Você nunca ouviu? Você foi... Eu já comi Eu nunca ouvi carne de sol Meu Deus E tipo Eu vi que era carne Mas eu li Tipo Carne de sol? Não é possível Não faz o mínimo sentido Então não é Sério Eu fiquei Hã? Ele mora lá no... Em São Gonçalo Caraca Isso Saco De... Não é Cara É aquilo que você não está fazendo Ah, é o que é? É o que é? É o que é? Eu sei o que é Mas eu não sei o nome É um tipo de luta Cara, como você descreve boxe? Caraca, descreve! vence com cento e vinte e sete pontos e duas vitórias agora tem duas vitórias é uma energia muita ostentação nesse jogo cara mais energia muita ostentação nesse jogo agora assiste o vídeo agora assiste você tá ouvindo a música você sabe que o Zé desde quando você me mostrou esse jogo Bia uma década atrás só que não eu já joguei esse jogo eu já joguei muito esse jogo só que eu perdi o site dessa música quando a gente estava no servidor de ter que escolher luz e aí que é isso aí espada é é é é é é é é a velha eu fui o último preconceito aí olha só eu vou desenhar agora a gente vai ser impossível vai ser impossível é vai dizer dedica é já lembra quando a gente vai levar Miley Cyrus sim cara vixe não existe esse fundo preto é só para destacar mesmo que merda dá uma dica cara pera que merda é só clica lá negócio de dica caraca tem dentes pontudos tem dentes pontudos meu deus eu já acertou agora sou eu né não é possível vai ser mais novo ae do lado aparece quem vai ser dá dica caraca não tem como dar dica prancha prancha eu não sei como nem cadê minha prancha eu não sei eu não sei eu não sei tudo cara tipo eu vi ai eu vi é prancha ai você está perto prancha com x você está perto prancha com x s tá vendo m인가 penec os homens são os homens mais as as que a Eu botei em prancha, eu não acredito, eu tava com prancha na cabeça, mas eu tava botando prancha, aí eu cheguei assim depois daquele coisa, eu escrevi em prancha de novo, aí eu boto, está certo, sério, quando eu vi que tava certo eu fiquei mais ou menos assim, o que que tem de diferente antes que eu botei agora, eu tava botando a mesma coisa, sério cara, me deu nervoso agora, é de novo, 8 letras, é porque imagina eu, tamarindo, tá, tamarindo, eu já volto Então, tá... Tá... Voltei... Tá... O quê? Tá... Calma! O cara botou o próprio nome dele, não? Oi! Já volto. Preconceito com que eu tô amarinho? Aeee! É tá galha? É o quê? Ai, talharim. Tudo quero ver. Eu escrevi, talharim. Eu acho que você escreveu com N. Trolalalalalalalalalalalala. Já volto. Tarracha. Eu sou muito impeto, cara. Eu sou muito impeto. Eu falo o que é, sabe? O que é? Cara, eu vou botar qualquer coisa aqui só pra eu não perder a vaia. Eu quero saber o que é. Você nem sabe o que é? Sei mesmo não. Dá dica. Dá dica. Que? Dá dica, cara. Eu sei muito o que é. Tô sabendo demais. Começa com o que é o nome? Mano, o que é que é Tarracha? O que é que é Tarracha? O que é que é Tarracha? Tarracha? É. Repara. Ei, 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 ei. Hã? Começa com o que é o nome? Com T, Tarracha. Tarracha? Tarracha. Tud, que é Tarracha, véi? Tarracha, eu tô vendo, não sei. Como é que você escreve isso? O que é Tarracha? Eu imagino isso aí. Tarracha. Cara, matei tanta coisa. Mas eu tô empurrando, tanta coisa empurrando. O que é? O Red Force sem ser o Red Force 8, acertou. Sou ninja. Sou ninja. Sou, sou, sou ninja. Ah tá, gente, não tá? Seu nome é igualzinho de um Red Force, cara. Parabéns. Seu Red Force ganhar, eu ganho também, poxa. Tome. Ah, tá, 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 tá. Eu só tô pedindo. Vou denunciar todo o pessoal. Sala. O que é esse GRDS, essa lariduda? É. O que é todo o pessoal que não é? E o que é esse Red Force 8? Não, só que não, só que não, só que não. Denunciar. Lariduda? Vou denunciar aquela garota, essa lariduda. Motivo por ser chata. Denunciei. O cara colocou lixeira. Que merda é essa? É um Pokémon? Não, é. Ótimo. Quê? Isso é uma galinha. Que merda é isso? Hã? Eu tô tentando te ver de tudo correlado. Tentei, não tô provado. Que isso? É um peito. É um Pikachu, é um rechu. Rechu. É raio chu, burro. Que merda era? Que que era? Eu coloquei até do lado, a pito, no nome do... Caraca! Merece palmas esse apito, mano. Muito bem desenhado, meu Deus. Ó. Palmas. Palmas para ele. Vou até pegar uma pita aqui, ver qual que é a diferença. Nenhuma, velho. Denunciei esse usuário. Denunciei a desenho. Tch, 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 tch. Ai, ai, ai. Ah, o Maniclin saiu? Não. Deve ter saído do jogo. Beijo de... E aí? Eu também chamava 라� de rir. Rê, 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 rê. Flaju. Folz. O único usuário daqui é a rir. Que 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 é isso? Que 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 é isso? Que 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 é isso? Espera aí, espera aí. Que que é isso? O que que é... O que é, Redfuss? O que é, cara? Não, assim, dá uma dica. Errei, dá uma dica. Momento Minecraft. Ele nasce como bloco. Tudo no Minecraft é bloco, cara. Uma farm. Olhe bem. Uma farm, ele nasce como bloco. Melancia. Não é não, cara. Não é não, cara. É redstone. É redstone, né? Ah, ele é desenho. Olha, uma melancinha vinha. Ai, a garota pensa que eu entendo o nosso desenho. A gente entende, mas eles não entendem, sabe? Eles não são Minecraftianos. Só que eles não são Minecraftianos. Eles não são Minecraftianos. Né? Eu sou o último a desenhar preconceito, cara. Manda dica. É o quê? Três licas. Começa com o... Tem que desenhar, né? Ah, perdeu a vez. Bem feito. Agora é o Red Force 8, cara. Os niga ostenta, cara. Cara, sabe qual era a palavra? Sabe qual era a palavra? O que é eu? Coloca a dica. A palavra era rabeca. O nome. Coloca a dica, cara. Coloca a dica aí. Dica. Dica. Eu perdi tudo. Por quê? Coloca a dica. Cala a boca. Oi. Já. Já. Não, verde não. Ah. Jabu, jabu, jabu. Isso parece uma bomba, cara. Tá sendo sério? Tá bom, mas é nuclear. Tá parecendo uma bomba. Não, é que tipo... Eu já comi jabuticaba. Mas eu não me lembro como... Você falou, Dona. Vivei. Não, o bom é que quanto mais eles acertarem, eu também ganho um ponto. Então, jabuticaba, jabuticaba. Jabuticaba. Jabu, ticaba. Você falou de novo. O Dark ainda não acertou. Acho que ele é meio burrinho, hein? Eu nem tô jogando. Ah. Agora eu. Eu. Você é o último. Tadinho de eu. Tadinho de Yu. Eita, agora você ferrou de bem. Eu sei qual é a resposta. A resposta é... Uma palavra. Não é chique. Correr. Faltado. Porque... Cara, tem uma vez aí. Antes... O dele falou antes de secar. Sabe uma palavra que eu peguei? Esse. Tem a ver com... Tem a ver com... No que o Félix trabalha. Trabalhou. Quer dizer... Não sei o que. Não é o Félix. É o Hot Dog. O Hot Dog do Félix. Ó. Pra completar a dica. É isso aqui, ó. Coloque a dica. E esse negócio aqui, ó. Que eu tô desenhando. Eu não tô entendendo. Pera aí. Tô mais confuso ainda. Ai, meu Deus. Ele tem um buraco. Meu Deus. Pera aí. Deixa eu apagar tudo aqui. Usa aquela nova... Uma folhinha. Tipo uma folhinha. Ah, sim. Ó, pra vocês entenderem. Que? Que? Eu falei... Era novela. Eu até fiz novela. Pra completar quadrinhos. Você podia ter feito... Sei lá, cara. Não tem como. Você podia ter feito uma TV. E botado o Félix nessa TV. Ah, pensei... Ou botado a Mora Vita. Pensei que era o Hot Dog. Eu também. Sendo que ele trabalhou. Então... Se você quiser saber na folhinha. Você podia ter falado. Mateus Solano. Quem é Mateus Solano? Eu tenho uma estação policial. Fuck yeah. Eu estou ganhando money. Ah, como é que você escreve? Money, money, money. Money, 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 money. Money, 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 money. E... E eu tenho money. Jesus. É? Uhum. 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 Ah, o que que é? Évilha. Cara. Cara. O que você falou? Como você escreve avilha? Que merda, cara. Eu nunca consigo escrever a palavra. Évilha. Eu não sei. Era para você ter digitado e ficar calado, cara. Até eu escrevi avilha. Caraca, évilha. Me deu tempo. Não vai. Caraca, que é um R. Meu Deus. Évilha. Eu estava botando évilha. Não. Vai dar. Sou eu? Nome é a raça. Nome é a raça. Niga. Vai, Dark. Ah, escreve assim, olha. Era o quê? Era isso aí que eu escrevi aí no chat. A raça? What the hell? Gangnaman é essa? Se você não sabe, imagine eu. Caraca. A raça é uma fruta. Dá dica, Maricinho. É, a raça é uma fruta, mas nem eu sei que fruta é essa. Desculpa. Eu sei que fruta é essa. É uma fruta, é uma fruta. Futa? Que que é isso? Hã? O que que é isso? Ah. Ah, não. É, como é que você chama isso? Como é que você chama isso? Ah. Você não quer que eu tenha outro treco, cara? Eu tive que perguntar para o meu irmão. Como você quer? Aí no chat. Ai, ai, ai. De chat, sério? De chat, tá certo. Eu já acertei. Eu preciso de uma aula. Eu preciso de uma aula de fotoguete. É, sério. Tô fazendo muito de uma aula. sitzen, ara. Tô insinuindo. Ah, olha o chão agora. E eu? Ótimo Nunca vai ser você Nossa, magoou agora Tô brincando Olha, tem stop Quem já jogou stop? Que que é isso? Nossa Vocês nunca jogaram Agora Não, agora eu tô Voando Peraí Peraí, o que que é isso, mano? Peraí Coloca a dica, cara Coloca a dica Peraí Peraí Vocês têm preconceito Contra a tíbia, tadinha Alguém sabe o que que é? Valt? É Da dica, cara Nunca Sei lá, não lembro Da dica, cara Coloca alguma dica ali, no negócio de colocar dica Pã, pã, pã O que que é isso? Cara Cara, tá muito fácil Peraí Começa com B, coloca mais uma dica Não, super fácil Eu acertei já Cara, amarelo, cara Boia Ah, é boia? Não, cara Cara, tava, tava na cara, cara Tava na cara, mas parecia um negócio de sei lá, uma aurora, cara Não, mas tava certo, cara Tava direitinho É difícil Colher do Woody Oi Denunciei seu desenho Hã? Denunciei seu desenho Por quê? Porque ele é preconceito novo Ah não, como se escreve? Não, eu fiz errado Peraí Sério Como se escreve isso? O quê? Caraca Caraca, cara Não Eu não vou me esquecer agora do nome Onde que fica o assento? O tipo Ah Nossa, Google Ah, já sei Sim Ah, já sei Ostentando Ostentando Só que não Bí, 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 bí Tá de cabeça pra baixo Ih, é, tá meio que se... Tá de cabeça pra baixo Se bem que tem algum chinso Eu só consigo O cara entrou da sala, daí ele não vai saber de nada Ah, acabou O cara ele tá fazendo Que merda é essa, cara? Peraí, quanto que vai ser? Isso daqui é uma rodada, depois de você sou eu, depois de eu é colherdude, depois de colherdude é esse outro carinha aí. 11 letras, o que é que tem 11 letras? Cachorro quente, eu acho. Ah, eu vou aí tá certo, sabe? Homem. Ser humano. Pessoa. Caraca. Tambor. Eu tô boiando aqui. Literalmente eu tô boiando aqui. Você tá boiando na piscina? Isso é macabro, tadinho da casa. What the fuck? A vaca louca tá na cozinha. Tá entendi. Vaca. A vaca louca tá na cozinha fazendo a dança da galinha. A galinha. A vaca louca tá na cozinha. 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 Seria mais fácil. Né? Não macabra? A mó esquecida, gente. A vaca louca. Aquilo tava macabra. É... A vaca louca. A vaca louca. Aí, ó... O mundo para de repente. Fizendo. Mereza. Fizendo. 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 Descal o que? Descal! É descal? Descal! Dá dica, Manili! Não tem. Descal! Descal! Sério! Descal! É um pouco parecendo com um chinelo! É, parece, sei lá, um cigarro, alguma coisa! Vamos pegar outro jogo, tá bem enjoativo esse! Não, bora não ficar aí! É, bora minha vez! É legal, cara! Eu já ganhei duas partidas, tá ficando enjoativo! Eu sempre sou um último que eu não aceito! Ferrou de vez, cara! Coloca a dica, cara! Pera! Isso é uma mesa! Agora eu vou fazer... Eu não sei bem o desenho da mesa! É assim... Ah, que mesa é essa? Eu acho que tem uma rede aqui... Vou dar dica! Aí tem... Peraí, peraí! Carinha que fica aqui... Já sei! Que fica com a raquete na mão! Que raiva! A Bia sempre escreve antes de mim! Que raiva! Aí tem outro carinha aqui também... Que também fica com a raquete na mão! Colinha por aí solta! Tá muito óbvio! Não tá muito não, hein! Olha os carinha também feios! Agora eu vi! Eu tava esquisito! Eu quero! Eu quero tirar isso! Ai, ai! Tá muito esquisito esse meu desenho, cara! What the fuck? Até o Mani sair do jogo depois desse meu desenho! Tipo, meu Deus! Tchau, tchau, tchau! Desculpa! Por que ela saiu? Vai, bora, Redfoss! Eu e você e um cara, que eu nem conheço! Vai, cara! Bora, nós dois! Vamos jogar lá no... Vai, Newt! Vai, Newt! Quê? Não, vamos jogar todo mundo a face! Mas a Bia não tem... Ela baixa, ela tem internet 30 Mega, cara! Meu Deus! Ela baixa em 12 segundos! Redf... Quem é? É... Não, não é na Steam! Eu já tô te passando, pera! Mas ia ser tão bom se fosse na Steam! Por quê? O que eu tenho a ver? Nossa, facilitaria muito! A gente vai pensar em ter muito mais... Eles vão ganhar muito mais do que... Eu tô entrando na face! A Bia tá com a internet... Ela tem a internet 30 Mega... Baixa rapidinho! O Dark baixou rapidão! Aham! Eu e a Bia são mais que... Nós temos internet melhor! Red... Cara, vocês são uma extentação de internet! Red... Você não tem mais... Você... Oi! Red, você não tem mais raiva da Bia, não? Por quê? Red, entra lá no Vinewood pra eu te mostrar a farm que eu fiz! Não! Da aranha da caverna que eu achei! Depois eu faço! Depois eu faço! Rapidinho, cara! Não, Vinewood... Eu já abri aqui o meu arface! E cortar ela abaixo, pô! Vinewood é chato! Não, o Manislin! Enjoa! Aquele ser doido enjoou! Eu não... Não, resetou! Enjoou! Pra mim não? Eu também! Eu nunca gostei de Vinewood! Eu jogava com vocês... Não gosto! Eu jogava com vocês porque vocês pediam! Eu jogava pra deixar vocês felizes! Nossa! Hashtag o erro é ruim! Tipo... Tan, tan, tan! Viu, companheiro amigo? Vou excluir ele da minha página! Peraí! Eu tô entrando aqui numa sala! Eu vou criar uma sala! Pera! Sobre aqui o lobby! Criar jogo! Você vai querer... Todo mundo me... Tá... Eu vou criar a tenda FMAC! Chuck Norris! Oh, yeah! Eu quero ficar no seu time, Red! Peraí arma! Mais um jogador de 16! Ó, o nome vai ser Elite Game! Ah, Bia! Aproveita e vai fazendo logo sua conta! Você já fez! Red! Hoje eu entrei... Eu entrei no time vermelho por você! Tá... Eu quero ganhar essa... Rec... MG36! Parece ser maneiro! Me segue, Manifinho! Pera! Tá abrindo aqui! Carregando! Ah, tá! O Zerifal e o Brian, entra! Tô tentando! Como assim, tá tentando? Aí, Manifinho! Minha mãe é chata demais! Quer que desligar! Qual o problema? Hoje é sábado, cara! Sábado! Eu quero ir pro seu time, Red! Posso te convidar pro meu clã? Ah, é? Tá com a equipe balanceada! Pera! Eu não gosto de equipe balanceada! Aceita! 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 Ah, sim, sim, sim! A nova intro da Level Up tá legal! Tá? Eu não vi! Você é oficial do clã, Red! Obrigado, cara! O Play Wolf dele foi um oficial no meu! Vocês não são do clã da Elite Gamers? Que vergonha! É, mas eu... Porque eu já tenho... Porque eu já tenho meu próprio clã! Então, esse é outra coisa da Elite Gamers! Né? Nossa, é bem melhor! É! Eu não sei como que eu tiro essa... Meu clã é o secundário! Meu clã é o clã Júnior da Elite Gamers! Passa pra... Eu tô ficando aqui, minha... Passa a liderança da partida... Ô, Red! Sabe qual é o nome da minha clã? Red! Passa a liderança da partida pra mim! Pra mim ver aqui! Red! Sabe qual é o nome do meu clã? Qual? Dark Forest! Eu sei, cara! Mentira! Dois segundos depois... Teu nome é isso! Poderam faltar também a Dark Forest! Vamos ver, né? Gente, ó... Vamos mudar de... Vamos logo! Ah, eu tô esperando... Aí, vai, vai! Venham, venham, venham! Eu vou subir esse daqui e farm sunset, porque ele... Ah, é! Boa, boa! Porque ele fica bem... Então, peraí, deixa eu... Ô, Dark, você vai vir? Cadê? Tchau! E aí, vai! Obrigado.